E aí pessoal, estou aqui com mais um vídeo da UpMidias, agora com o lançamento do Alienware, o Alienware King. Nós estivemos lá em Las Vegas, na SESA 2015, mostramos para vocês o computador no lançamento e agora está aqui na UpMidias. O computador, ele vem com uma tela de 15 polegadas, 1080, uma Gpx 970 de 3GB ou uma 980 de 4GB. Ele tem espaço para 3 SSDs, 1 SATA, 16GB de memória e ele vem com o adaptador da estação gráfica aqui na traseira. E tudo isso só na UpMidias, a pronto. UpMidias. UpMidias.